Pois muito que bem, tem babado rolando no BBB 23 e é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Olha só, a Domitila e o Fred ontem conversaram bastante, tá? Eles acham que seria coerente o fundo do mar e o Black votar na Bruna. Isso porque a Domitila disse que ela tem treta com a Bruna desde o início e o Nicasso foi eliminado exatamente por uma indicação direta da Bruna. A Sarah já indicou a Bruna pro paredão e agora elas são rivais. O Black brigou com a Bruna na última prova do líder. Ou seja, teria bastante motivo, tá? A Domitila e o Nicasso também conversaram bastante sobre a decisão do Black ontem de mandar a Amanda e a Aline pro monstro, né? Que no caso é direto pro paredão. Algumas pessoas criticaram dentro da casa, né? Não gostaram da situação, obviamente as próprias meninas. Mas do lado do fundo do mar, o Fred Nicasso ponderou, disse que ele não foi de um todo errado, que ele tava na coerência dele. Bom, o Fred ainda disse que o Black obrigatoriamente tem que votar com eles. Só que a Domitila disse que concorda, mas que tem que deixar o Black tomar as próprias decisões dele pra que não pareça mais rival do que ainda já estavam apontando, que pro pessoal não dizer que ele é influenciável, esse tipo de coisa. E aí ela disse assim, ó, ele tem que fazer o jogo dele. Se eu estivesse assistindo, ia me perguntar se ele não sabe o que ele quer. É importante, muito importante nessa altura do campeonato. Porque o que acontece, né? O Fred Nicasso também apontou que o maior erro do Black foi ter sido precipitado na hora de trocar de quarto. Que como ele trocou de quarto, obviamente ele não imaginava que acontecesse na prova do Anjo, né? Mas aí que isso que foi o que complicou muito ele nessa situação toda. Mas que ele teve a razão dele de não colocar, né, os seus aliados, que foram as pessoas que eram mais aliadas dele. Enfim, o maior babado. E teve climão lá no deserto também, né? Porque antes das meninas conversarem diretamente com o Black sobre como seria a divisão de camas, a Amanda propôs uma estratégia pra elas ficarem o quê? Donas do pedaço, né? E ela disse assim, ó, e a única coisa que a gente vai fazer é o seguinte, se ele for pro paredão com a gente e a Bruna fora a César, e a Amanda não, a gente vai ter que fazer o seguinte, na hora que der as malas na dispensa, já joga todas as coisas pra cima. Vamos reestabelecer o território. E aí a Amanda falou, eu posso até sair desse programa, mas coloco as roupas em cima, suas roupas em cima da minha cama pra reestabelecer. E aí a Bruna manda, você tá esquecendo que talvez nós quatro arrumemos as malas, né? E a Aline, não, por isso que eu tô falando, a gente tem que rezar pelo menos pra ele não estar imune, porque se ele tiver imune, meu amor... E aí a Larissa falou também que é impossível, que, meu Deus, se ele tiver imune, daí vai ser um problemão. Larissa, meia-noite eu te conto um segredo, que vai dar ruim. Bom, já o Fred Nicásio também tava conversando com o César Black, e aí eles estavam falando exatamente sobre essa situação dele dormir lá no quarto, né? E aí o Fred falou assim, ó, Blackinho, vai dormir lá, você tá dormindo, elas levantaram agora, vai lá, porque o César tava dormindo atirado lá na parte externa da casa. E o César, eu tô aqui pensando, poxa, e o Fred, quem me enganar, você não vai dormir no chão. Aí o César falou, eu tava esperando a Bruna levantar também, não quero ter que dormir na cama com as meninas, tá ligado? Aí o Fred falou, Black, quem tá incomodado, que se mude, entendeu? Suas coisas estão do lado da cama, se elas quiserem fazer graça, elas que se virem. E aí, depois de chamar o Black pra deitar na cama que é dele, né, o Fred ainda disse, a casa é dele, o que que é isso? Dizendo que é a casa de todo mundo, que ele podia deitar onde ele quisesse. Bom, nisso, a Bruna depois perguntou quem ia dormir com a Amanda na cama de casal, o Black disse que se quiserem dormir na cama de solteiro, e a Amanda não se incomodar, ele pode dormir com ela. Só que da Aline, aí a Aline provocou, e disse pra ele, dá pra dormir no chão também. E aí o Black ficou sem graça, e a Aline saiu do quarto. E aí, é claro que rendeu polêmica, né, o pessoal disse que foi meio desnecessário. O que que você acha? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber, tá? Bom, depois na área externa, a Bruna chegou a falar que fica com um pouco de pena também, né, do Black nessa situação, mas que no fundo do mar tem um monte de cama, e que o grupo é dele, e que qual é o sentido? Que ele podia dormir lá, e que a única pessoa que tá dando no Black lá é a Domitila, e ele já deixou isso claro, né, que tipo, não tem porquê, ele podia dormir lá. E a Aline, mas por que que tu fica com pena? E ela, que eu sou trouxa, fico tentando me lembrar dele me mandando calar a boca pra ver se passa a minha pena. E a Aline, pena pelo fato dele tá sozinho, deslocado? E a Bruna é de tá ali, sabe, tipo, se quiser, posso dormir, não quero incomodar. Ai, eu fiquei com pena. Bom, nisso a gente também tem as meninas do deserto desesperadas, tá? Elas são desesperadas com esse paredão, e elas falaram que a única saída agora é ter fé. A Aline, inclusive, seguiu reclamando do Black ter dado o monstro pra ela, porque pra ela, o Black tem medo de ir pro paredão com a Domitila, e por isso que ele não tacou elas, né? E essa foi exatamente a estratégia do Black, que ele não escondeu isso. Daí, a Aline ainda disse que entende, né, ele ter dado o monstro, e que entende o sentido dele, que é o quê? Medo. Medo de ter ido pro paredão com a Domitila. E aí, a Larissa disse ainda pro Alface que ela não expulsou o Black do deserto, mas que ela, né, disse que apenas disse que se ele quisesse mudar de quarto de novo, ele podia. A Larissa ainda disse que o Black é marrento, e que agora vai usar essa fala dela de propósito pra não sair de lá. Bom, o Alface, inclusive, tá inconformadíssimo com o lance do anjo, tá? E ainda mais cogitando que o anjo pode ser autoimune. Ele disse que é injusto o Black ganhar um carro, duas indicações, tá imune, tentando os poderes, numa prova de 30 segundos. E ele passou sete horas lá, um monte de horas lá, 17 horas lá, e não ganhou isso tudo. Bom, daí no quarto, o Black tava conversando com as meninas, e aí eles tavam tentando acertar os pontos. O Black disse que sabe que elas tão com raiva dele, mas que ele queria conversar pra eles não ficarem nesse climão, que ali é um jogo, que ele tava olhando o queridômetro, que ele teve cinco alvos, que um é do Alface, e os outros provavelmente são das quatro meninas ali. Ele disse que ele não quer justificar a escolha dele, só que ele não imaginou que o monstro ia ser isso, mas como foi preciso, ele precisava se posicionar. Ele disse que é o jogo, que todas ali votariam nele sim, mas que quando ele saiu do outro quarto, ele falou sobre a Domitila, que agiu por falsidade, mas que lá tem o Fred, tem a Sarah, que são as únicas pessoas que conversam hoje com ele na casa, e que ontem pra conversar foi exatamente o Fred e a Sarah que ele tem. A Amanda disse que ela não liga dele ter dado o colar pra ela, porque sabe que todo mundo ali é uma opção de voto, só que ela disse que o problema foi ele chegar lá no quarto pedindo pra dormir no chão, porque ele nem conseguia ficar no mesmo ambiente que eles, e ainda depois elas acolher e ele tacá-las no paredão. Aí o Black disse que especificamente é a relação dele com a Domitila, que ela disse coisas pra ele que ele não gostou, e que essa rixa dele e dela vem desde o primeiro dia, que eles tentaram superar, mas que na hora H é isso que aconteceu. Ele disse que hoje sabe que as quatro meninas votam nela, que elas entendem, então, né, ele questionou se elas entendem o que que tá acontecendo ali, que elas falam muito de coerência, mas que querendo ou não tem duas pessoas lá que não votam nele, e tem duas pessoas que ele pode votar, e que essa é a situação dele hoje, que ali no quarto as quatro meninas votam nele, né, e lá no deserto ele ainda teria pessoas que são aliadas. E aí a Aline falou pra ele que toda ação tem uma reação, e que não dá pra elas simplesmente fingirem que nada aconteceu, né. A Bruna ainda disse que ele trouxe o negócio pra elas, que elas ouviram, acolheram, e que ela tava bolada com ele e mesmo assim acolheu. E sabendo que elas não iam jogar junto, mesmo sabendo que eles não iam jogar junto, que podia ser um voto porque é um jogo, quando ele tem a possibilidade de se posicionar, elas esperavam um posicionamento diferente do que ele teve, e que por isso elas ficaram tão chateadas, tá. A Larissa ainda explicou pro Black que foi exatamente isso, que elas criaram expectativas dele saindo do fundo do mar, mas sabiam que ele não ia jogar com elas. Pois bem, no final das contas, a Bruna liberou a cama pro Black, ele dormiu lá na cama da Aline e tal, e aí a Aline foi dormir com a Amanda, tá. Foi isso aí que rolou. Bom, na área externa, a Sarah tava falando que tava muito mal, que, né, tava muito triste nesses últimos dias, eu te contei que na festa ela também tava muito mal, e aí eles falaram sobre isso. O César levantou, se juntou com ela lá, o Nicasso também tava, e aí eles começaram a falar sobre quando as pessoas devem ser eliminadas nessa próxima semana. O Nicasso, inclusive, começa a falar sobre isso, e conta pro Black que ele foi na dispensa mais cedo buscar cigarros e escutou as meninas gritando com ele. E aí nisso, o Nicasso pergunta o que que aconteceu, e aí o Black conta que o clima do quarto tá muito ruim e tudo mais, tá. Ele contou, inclusive, que se prontificou em dormir na cama de casal, e a Aline disse que tinha espaço pra ele ir no chão. Bom, o César ainda disse que as meninas do deserto chamam ele de incoerente, por não ter colocado a domitila no paredão, só que ele disse que não tem obrigação disso porque o que ele fez foi agir estrategicamente. Ele ainda desabafou com o Nicasso que saiu impulsivamente do fundo do mar e que tá preocupado como isso vai ser visto aqui fora. Ele falou que tá receoso sobre a situação do público, né, e que ele disse que uma coisa no raio, que fala uma coisa no raio-x e depois na prática ele faz outra. E aí ele disse o seguinte, tem vezes ao longo do programa que eu falo uma coisa no raio-x de uma jogada minha e que na hora eu não consigo concluir, igual no começo do programa. O que você vai fazer se você continuar na casa essa semana? Se eu ficar na casa essa semana eu vou parar de jogar em grupo. Isso foi no primeiro paredão que eu fui, aí chegou na segunda semana eu não fiz isso. Então eu tenho um pouco de receio sobre o que as pessoas pensam, sobre o que o Brasil de um modo geral pensa e deles ficarem confusos com as minhas ações. Bom, a Sarah falou, ouviu o Black falar isso e ela disse que ia ser mais confuso ainda se o Black não falasse nada, né, porque mudar de ideia é normal e que tá tudo certo. Bom, daí depois dispersou e aí tava a Domitila e o Alfácio conversando, isso já era quatro horas da manhã, tá? E aí a Domitila tava falando mal de quem? Do Black, porque obviamente ela e o Black não se picam, né? E a Domitila não aceitou desde a semana passada quando o Black não quis votar na Amanda, eles brigaram, é por isso que eles saíram do deserto, então tá todo aquele climão. E aí a Domitila disse que o Black não foi corajoso por colocar a Aline e a Amanda no paredão, porque pra ela ele fugiu de encarar um embate direto no paredão. E aí a Domitila falou assim, quando o pessoal fala ele foi muito corajoso por puxar a Aline e a Amanda, aí o Alfácio que nada. E a Domitila eu entendo que é uma estratégia de jogo, ele querer ir com pessoas que tem jogos similares a ele, mas não com quem ele tem embate, porque ele acha que é forte e com quem ele acha que tem mais probabilidade de sair. Pra mim isso não é corajoso. E aí o Alfácio falou pra mim ele ia puxar você. O Alfácio ainda comentou que o Nicasso é o advogado do Black e a Domitila disse que o César então não foi corajoso. Ela ainda disse que se fosse ela saindo do quarto por causa das escolhas do Black, ela ia levar pedrada pela casa inteira. Bom, a Amanda que tava dormindo, as meninas do deserto dormiram super cedo ontem inclusive, tá? Mas daí a Amanda levantou, deu uma andada lá pela casa e o Alfácio trombou com ela por lá e aí ele desabafou sobre a possibilidade do César se safar desse paredão. E aí o Alfácio disse assim, se esse anjo for autoimune, moleque, eu vou ficar pistola. E a Amanda a gente já pensou nisso também. Então, pessoal, tenho um negócio pra te contar. Bom, vai render. Hoje esse paredão vai pegar fogo. Mas tem uma outra polêmica que também tá repercutindo muito nas redes sociais e tem a ver com o Alfácio e com a Bruna, tá? Algumas cenas dos dois mais próximos têm repercutido bastante nas redes sociais. Durante a discussão de ontem lá na cozinha, depois que o Black deu o paredão pra Amanda e pra Aline, o pessoal começou a perceber depois que a imagem correu por aí que no cantinho da tela dá pra ver o Alfácio abraçando a Bruna e dando um beijo na bochecha dela enquanto o pau tava atorando. Também teve uma outra imagem que repercutiu muito que foi da Bruna sentada no colo do Alfácio antes de acontecer ali uma ação. Babado. Bom, isso tudo vai render muito. É claro que eu vou estar de olho e vou te contar tudo em ordem cronológica sempre aqui no Já Contei. Então, se inscreva e ative as notificações pra não perder nenhum lance. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.